Música Venha para a década do oceano! Dentro dos limites do mar sob sua soberania, o Brasil possui um formidável conjunto de ilhas oceânicas em ambientes remotos importantes para a biodiversidade e como fonte de recursos naturais. O Atol das Rocas, os arquipélagos de São Pedro e São Paulo, Abrólios, Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz e dos Alcatrazes são exemplos de ambientes oceânicos brasileiros que cumprem um papel relevante para a vida marinha e a soberania nacional. Música A biodiversidade desses ambientes é muito frágil e está sujeita a pressões crescentes da indústria pesqueira e da mineração de algas calcárias e outros minérios. As ilhas oceânicas brasileiras estão cada vez mais bem conhecidas e protegidas e ajudam a desenhar o futuro que se deseja para o mar sob soberania nacional. Venha para SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo, de 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Senopec Brasil Instituto AEGEA Música 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 Música